E como é que ela conseguiu telefonar de uma nave espacial que está na órbita da Terra? Aninha, querida, olha só, o que você fez pra conseguir falar aqui comigo? Você ludibriou o guarda reptiliano que tá... tava dormindo, homem. Minha... Ah, meu Deus, que perigo. Ana do... Sei, quer dizer que estão... estão usando o nosso sistema de satélite pra se comunicar com celulares, rádios, o que mais? Computadores. O que que tá acontecendo comigo? Eu absorvi a energia vital desses rapazes. Eu acho que eu tô... Copa! Copa! Ai! Que isso? Que luz é essa? É o Lúcio. Meu menino de voz. Eu ouvi o meu chamado. Ele mandou a luz verde da esperança. Eu vou acabar com vocês. Lúcio. Eu tive que ver! Eu vou acabar com vocês. Eu vou melhorar! Eu vou acabar com vocês. Amém! Obrigada, meu amor! Estrada de Furnas Você pode me dizer qual é o traje? Tá ótimo Obrigado Não tava em casa É, eu ouvi Ele tá na recepção, não é isso? Parece que o doutor Sabiá é bastante conhecido no meio científico E o que você pretende fazer? Vamos falar com ele agora mesmo Pra que perder tempo, Gabriela? Ah, Valente, mas como é que a gente vai entrar na festa sem convite? É simples Bem vestidos Eu duvido que alguém vai parar a gente na porta Tudo bem Mas essa recepção deve ser muito chique, né? É E eu não trouxe roupa pra esse tipo de ocasião Nem você, né? É, a moça no telefone falou passeio completo Ou seja, eu vou de terno e gravata E você Num vestido Social Deslumbrante Mas como é que a gente vai conseguir essas roupas? Mas eu acho que é só alugar numa loja aqui perto Então quer dizer que o nosso plano é Se produzir Penetrar na tal recepção E encontrar o doutor Sabiá E aí finalmente eu vou poder decifrar essas inscrições da Pedra da Gávea Ai, Gabriela Eu não vejo a hora de entrar em contato com os pleiadianos Miguel, Miguel, por favor Eu já expliquei minha situação Eu sinto muito Droga Eles saíram da minha mira, desgraçados Meu Deus De onde veio esse tiro? Acertaram meu braço Você tá bem? Só de respão, Nath Mas eles não vão sair aqui vivos Palavra de Atila Ferraz Ai, meu Deus do céu Fica longe de mim, Miguel Pelo amor de Deus Limpa esse sangue rápido Pelo amor de Deus, Nath, se controla Se controla, Nath Ataca, sua boba Só estão vocês dois Ninguém vai ver Sacia essa sua sede Pra que negar a sua verdadeira essência de vampira? Não Não, eu não posso Eu preciso resistir Eu jurei em mim que atacar ninguém Mas dessa vez você não vai resistir É muita tentação Olha que delícia Esses jovens Cheios de vitalidade Frescor A transpiração deles É como um aroma delicioso Me convidando pra um banquete Não, Bianca, não Não, você precisa resistir A sua força de vontade Deve ser maior do que o seu instinto predador Eu tenho que me controlar Mas Há tanta vida naquele palco E eu Eu tô tão faminta Tão sedenta Há dias que eu não me alimento Eu tô fraca E Eu não vou conseguir resistir Aqui ninguém mais ficará Depois do sol No final será o que não sei Mas será Tudo demais Nem o rei Nem o mar Só o brilho cal E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar E como brilhou Um fogo soltipical Eu tô acabado É o fim do mundo É o fim de Aristóteles Maia Mas o que é isso? Aristóteles, muita agonia Fala, meu Deus do céu O que é que tá acontecendo? Fala, rapaz Quem sabe ele pode te ajudar Esse negócio vai ser meio difícil Mas fala, Aristóteles Filho de Deus É o meu truco, irmão A minha A carta na manga É sobre isso Mas o que aconteceu com o trunfo Com a carta na manga, meu Deus? Hein? Hein? Eu fui roubado Oh my God Roubaram o trunfo Mas quem roubou o trunfo, meu Deus? Quem? Como que aconteceu, Aristóteles? Eu não sei, irmão Eu não sei Foram uns marginaizinhos de rua O pior é que não foi nem aqueles Aqueles mutantes perigosos Antes fosse Foi esses Delinquentes juvenis Das ruas de São Paulo O pior é que ele Ele levou embora A minha última esperança De sair desse buraco Se ele entendeu Entendeu? Entendeu? E também, né, Ari? Como é que você sai Pelas ruas do Paris Carregando esse trunfo? Entrando num ônibus com trunfo? Andando na rua com trunfo? Aliás Afinal Que trunfo é esse? Eram imagens, irmã Imagens Impressionantes da Ilha dos Mutantes Era Eu tenho certeza que qualquer emissora Seja no Brasil ou no exterior Pagaria uma fortuna por essas fitas Eu tenho certeza absoluta Agora isso virou Moeda de troca Na mão de marginaizinhos de rua É Eles nem imaginam Nem fazem ideia Do valor do tesouro Que eles me roubaram Mas que falta de sorte Unbelievable Inacreditável Timante Timante azar O pior Gente, é que agora Eu tô na lama total Eu nunca fui tão humilhado Em toda a minha vida Eu não aguento mais, irmã Não aguento mais Viver na miséria Não aguento mais Ficar morando de favor Eu não aguento mais Ficar comendo de favor O pior É que eu tenho que engolir A mulher que eu amo Ao lado Um salafrário Ordinário Sem vergonha Será que ele tá falando de mim? Não, claro que não Tá falando dele? Aristóteles Olha os modos, Aristóteles Respeito com o Cezinha Olha, escuta aqui, ó Eu te parto a cara Porque não gosto de alguém sofrendo, hein E eu? E eu? Que horror Essa sua ideia de convidar a Samira Pra ser protagonista da sua peça, Nil Foi brilhante Tudo É o único jeito que a gente encontrou Pra desmascar essa mutante do mal Claro, Nil O plano é perfeito A Samira Essa tal irmã gêmea da Maria Ela é gêmea idêntica Mas ela nunca vai saber fazer os mesmos números Que a Maria fazia no circo, né? É Ela nem sabia o que era o número do tecido Ela achou que era uma mágica Eu não acredito Mas a Maria era especialista no tecido, Nil É uma farsante impostora, ó Mas a máscara dela vai cair Ah, se vai É Espero que não desista, né? Não, não Ela tá empolgadíssima Quando eu tava na mansão Ela até pediu pra ajudar A ensaiar uns passos de dança com ela É, tomara Tomara porque a polícia já tá desconfiada Todo mundo tá sabendo que ela não é a Maria Mas a gente tem que provar Você entende? Pode contar comigo, Nil Agora, muito cuidado Essa mulher é muito perigosa Ela é uma vívora Ela é super, ultra, mega poderosa Que poderes ela tem? É, eu sei Eu sei que a Samira é capaz de hipnotizar qualquer pessoa Que perigo, hein? Se fosse só isso Ela absorve o poder dos outros mutantes Solta raios elétricos Aí emite ondas, mortais, energia Lança espinhos Ai, amor Ela atéle a mente das pessoas Ai, é o ó É o ó Não vai ser nada fácil enfrentar a Samira Mas eu tenho fé que nós vamos conseguir Tô curioso pra conhecer essa mulher Ela é igualzinha a Maria Cuspida escarrada Mas só na aparência Elas são completamente diferentes É, da água pro vinho É, vamos começar o ensaio? Ai, Nil Eu tô super empolgado em começar a ensaiar Ai, minha vida Deu uma virada de 360 Ai, tô animadíssimo Às vezes as coisas ruins têm que acontecer Pra que a gente possa mostrar, né? Que caminho a gente tem que seguir É, você viu, Danilo, por exemplo Se você não tivesse ficado pobre Não teria investido nessa carreira de ator, né, Leandro? Jamais, nunca Eu continuarei aquele mauricinho engravatado Tentando me encaixar no mundo que eu não pertenço Ai, mas agora sim Estou com a minha vocação certa A minha paixão Ai, que faz mexer tudo dentro de mim É, mas é uma carreira muito séria, Danilo Tem que ter muita disciplina Força de vontade Muito estudo E nem sempre se consegue trabalho Eu sei, mas eu não vou desistir fácil, não Eu sei que pra conseguir Eu tenho que estudar muito E eu vou fazer isso É, a gente consegue tudo, Dan Quando a gente segue os caminhos do coração, tá? Exatamente isso que eu tô fazendo Seguindo os caminhos do coração Ai, eu nunca estive tão feliz, velho, né? Você tem muito talento, jovem Danilo Olha, mas lembre-se Talento não é tudo nessa vida É, você pode ir até Só até um certo ponto com seus dons naturais Mas você tem que ter isso Se esforçar Pra aprender Se dedicar Assumir uma responsabilidade real Focar Focar de uma maneira em que você possa Trabalhar sua garra E se você tiver disposto A pagar esse preço Ah, enfim Seu talento vai triplicar Aí, ninguém te segura É, jovem Danilo Ai, puta Ai, pode deixar Meu grande mestre Olha, eu vou aprender Tudo que você tiver pra me ensinar Olha, você é o seu Seu fiel pupilo Olha, tudo que você me quiser me ensinar Eu vou aprender direitinho Ai, eu vou ser um grande artista Um artista excepcional Nil A escola tá sendo invadida Invadida como assim? Invadida por quê? Por mutantes vampiros Ah, não Não Ai, eu vou aprender O que o Borba Gato é o Moloque A gente já sabe Agora Será que ele teria coragem De atacar o Tarcinho? Não duvido nada A bancada totalmente transtornada Tenho medo que meu filho seja contaminado É O pior é que só tem um jeito de parar esse maluco Como? A gente vai ter que se separar O que é isso? É Como assim? Foi uma coisa dessa É sério Eu me transformei numa ameaça pra você e pro Tarso Não, o que é isso? Pelo amor de Deus, Batista Eu não quero A gente começou junto essa história A gente vai até o final Eu também não quero Mas é assim que tem que ser Você não pode estar falando sério Infelizmente É o melhor a fazer A gente não pode mais se ver Isso é absurdo A gente vai ceder pro João Ricardo Vai, Sandrinha Vai Pelo seu bem e pelo bem do nosso filho Eu não aceito O João Ricardo não tem esse direito Eu sei Eu sei, mas É assim que tem que ser Melhor a gente parar por aqui Não tô acreditando Você tá terminando comigo? Não, desculpa Não, desculpa Mas A gente tem que se separar Não tem outro jeito Toda vez que Tarso aparece aqui Tem confusão Eu, né? Eu Você que é o ímã de confusão Pra onde você tá Só tem desgraça Fala sim, pega leve Ah, pronto Vai defender o Gaspar de novo Claro que não Mas vai devagar, né? O Gaspar não tem maldade e tal Se ele fala que vem na cabeça Você acha que seja? Não percebe? Ele faz tipinho Eu acho que não é tipo não Porque o Gaspar é imitante Tantão da cabeça mesmo O que que é Tantão? Tantão é você Aleso, ledo, troncho Para, para com isso, Tarso Não provoca que é pior Mas o Tarso é o mais idiota de todos Que perdeu o Lunises Não começa, Gaspar Esses dois aí vão acabar brigando feio, hein? Cara, ele tá me tirando do sério Tarso ignora, releva, vai Isso que eu vou fazer Vou pra casa Pra não fazer uma besteira Que isso? Que isso? Calma, calma O que é que tá acontecendo aqui? Ó, tá tudo bem aí, filhão Tá tudo péssimo Esse cara fica me tirando do sério Tarso é que tira Gaspar do sério Mas é o seguinte Vamos pra casa Vamos esfriar a cabeça, mãe É, é, vamos embora Vamos embora Que eu não aguento mais confusão Chega Ih, quer saber A gente já alugou a Luna demais por hoje Já não é, Luna? Imagina Vocês podem ficar aqui o tempo que precisar É bom ajudar vocês Ai, meu amor Obrigada, viu? Ai, obrigada por tudo Você foi muito hospitaleira, tá, querida? Imagina E aproveita e agradece a tua irmã por nós Claro, pode deixar Tarso, vai embora logo Ai, para, Gaspar Olha só, eu vou Mas eu volto pra acertar minhas contas contigo Vamos nessa, mãe Vamos Fui Vocês ouviram o que o Tarso falou? Quando ele voltar O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar E você não tinha nada que ter provocado, Gaspar? Ai, meu Deus, isso não vai dar certo Nossa, Gabriela Como você tá linda Obrigada, Valente Você também tá muito elegante Devia usar o terno mais vezes Você fica irresistível Você também Bom, agora eu duvido que alguém barra a gente na porta dessa recepção Pronta pra nossa missão? Prontíssima Viver ao seu lado pode ser mais emocionante do que um filme de espionagem Desculpa te meter no meio dessa confusão Para com isso, Valente Eu vim porque eu quis Eu não tô te criticando E eu confesso que eu até gosto dessa adrenalina É, mas não esquece que aqui as balas não são de festim Mas eu tenho você pra me proteger Ah, e as inscrições estão com você? Tá aqui no meu bolso Eu imprimi naquela lan house Bom, agora a gente só tem que encontrar o Dr. Sabiá E mostrar as inscrições pra ele Eu tenho certeza que ele vai poder ajudar Ai, meu Deus E pensar que você vai fazer contato com seres de outro planeta Que loucura E são eles que vão ajudar a gente A varrer essa ameaça reptiliana do nosso planeta Essa é a minha esperança Salvar o planeta Desses reptilianos Vamos? Que mulher resistiria a um convite como esse? Cuidado, Nath Quem será que tá atirando na gente, Nath? Será que esse mutante lobisomem tá armado? Mutante lobisomem? Se ele tivesse mesmo me transformado Ele não poderia estar usando uma arma Ele partiria pra cima da gente Como se fosse um animal feroz Isso tá parecendo outra coisa, Nath E você tá querendo dizer conheço, Nath? Eu não sei, eu não consigo ver direito É uma emboscada, Nath Parece que a gente caiu numa armadilha Você tá achando que foi o Ferraz? Ele quer matar a gente, Miguel A mim, pelo menos Não tem sentido, Nath Não tem sentido Não tem nenhum racho de mutante lobisomem por aqui Se você tiver certa O Ferraz vai ter que pagar a Nath Só se a gente pegar ele, Miguel Sem provas, nada feito Eu tenho certeza que acertei Miguel A Nath não vai resistir a tanto sangue Ela vai acabar mordendo Miguel E aí eu mato a Nath E ainda tem um álibi Eu sempre consigo tudo o que eu quero, Maria E o meu desejo é destruir você E todos esses idiotas da Liga do Bem Pelo amor de Deus, Samira Para com isso Eu sou sua irmã Eu nunca te fiz nada Vamos resolver isso civilizadamente Você, pra mim, é uma estranha completa, Maria Não adianta tentar me sensibilizar Pouco me importa se você é minha irmã Eu quero que você saia do meu caminho Essa mulher não vai ter conversa, Nath Nunca vi uma mulher tão fria Tudo isso porque você cresceu sem amor, não é, Samira? Sem família Sem uma pessoa pra te dar carinha Pra dizer o quanto você é especial, não é? Eu não preciso de nada disso Todo mundo precisa de amor Eu não Quando você perceber que só o amor traz a perfeita paz, alegria e plenitude Nada mais vai ter importância, Samira Paz, plenitude, alegria Quanta bobagem Eu quero dinheiro, poder, fama, glória Acaba logo com ele, Samira Essa Liga do Bem fala demais É isso aí, Samira Mostra quem é que manda aqui É exatamente isso que eu vou fazer agora Se vocês não saírem da minha casa Eu sinto muito, mas quem vai sair dessa casa é você E a sua turma do mal Chega! Eu já te aturei demais, Maria Morra, Liga do Bem Cuidado, amiga! Eu sinto muito, Samira, só que dessa vez você não vai conseguir o que quer Tita Eu odeio você E eu te amo Eu te amo porque você é minha irmã E eu só quero o melhor pra você Cala a boca Como é que você pode me amar? Porque eu sei que você é só uma garota assustada Precisando de carinho Samira, se dê uma chance Muda de lado Deixe o amor transformar o seu coração Não dê ouvidos a ela, Samira Eu estou querendo te enfraquecer com essa balela Não é balela coisa nenhuma É real E a gente não quer enfraquecer ninguém Muito pelo contrário Um escolho, união, um bem Só se fortalece É a melhor escolha, Samira Quanto mais você age com bondade e amor Mais coisas boas acontecem na sua vida Você acha que vai sair impune agindo dessa forma? Com violência Com raiva Com morte Ainda dá tempo de mudar de lado E começar tudo de novo Você que devia mudar de lado Nós duas juntas Somos invencíveis O mundo inteiro Vai se render Com os nossos pés Eu nunca vou deixar de fazer o bem Por nada Não faz isso, Gor Me escuta Não adianta, metamorfo Que coisa Você muda de forma Muda todo o seu visual Fica com essa pele linda, maravilhosa Mas será possível que não muda de opinião? Corzinha do meu coração Pensa Você vai chegar lá, assim, do nada E falar pra Irma e pra Aristóteles de Marra Que eles são seus pais É isso? Até pouco tempo atrás, Gor Eles se borravam de medo de você Eles não sabem que você mudou Entendeu? Isso não vai dar certo Eu já me decidi, metamorfo Eu vou até Paris Vou contar tudo pros dois E eles vão ter que me entender Eles vão é ter um infarto, Gor Vai por mim Eu não vou mudar de ideia E, afinal de contas Eles precisam saber toda a verdade Não precisam E é melhor que seja por mim É perigoso, Gor Tem os reptilianos Esses lagartos Eles estão na nossa cola Com o primeiro vacilo, ó Babau Você esqueceu Que eu tenho o meu disfarce Visualiza Nossa, agora Você ficou, amor Uma coisa com essa peruca Loura fatal pra você é pouco Quer dizer, sabe amor? Você tá mais linda ainda, Loura Mas Mesmo assim ainda não é como mudar de forma Que nem o metamorfo aqui Ok, metamorfo Eu vou tomar cuidado, tá? Uhum Agora, fica tranquilo Eu com essa peruca Um óculos escuro Sei, um vestidinho mais clarinho Assim, estampadinho Ninguém vai nem desconfiar que sou eu Tudo bem, Gor Se você realmente vai continuar insistindo nessa maluquice Eu topo Mas eu vou com você Nem pensar Por quê? Quem é que vai ficar com os nossos pequenos? Nós não podemos levar essas crianças com a gente Aí sim seria se arriscar demais Ah, Gor Eu não tô acreditando que você vai pra lá sozinha E eu vou ficar aqui De babá Mas é exatamente isso que vai acontecer Hoje, Irma e Aristóteles vão saber toda a verdade Vão saber que tiveram uma filha juntos O que essa filha soube? Ai, Aristóteles, para, meu Deus do céu Para com essa choradeira Reaja, homem Não adianta você ficar se lamentando agora Vocês não entendem? Vocês nem imaginam o esforço que eu fiz pra captar essas imagens Vocês não fazem nem noção do que eu tô falando Eu vi um lobisomem, rapaz Lobisomem A ceia Pertinho de mim Assim como eu tô com você Pertinho Tá certo? Chegou a me dar uma patada Jogando a minha câmera longe Tá falando de mim? Ô, Irma Eu vi dragões, tá? Dragões cuspindo fogo Dinossauros, assim, ó Bufando bem no meu cangote Doutor César Rubicão Eu tinha uma preciosidade nas mãos Um verdadeiro tesouro Mas será que tinha tudo isso mesmo? Eu tinha tudo isso, sim, Irma Tinha tudo isso e muito mais Eu fiz um documentário Se você quer saber Um verdadeiro documentário Tinha até nome A Saga dos Mutantes Na Ilha dos Infernos As emissoras de televisão do mundo inteiro Iam pagar uma fortuna Pra ver essas imagens Quem sabe até Hollywood Mas será? Será que ia ter gente interessada em ver as aventuras do Aristóteles na Ilha dos Mutantes? O quê? Pra ver a imagem das loucas criaturas mutantes e bênçãos daquela repetiliana doutora Júlia? E eu não sei Tudo foi pro espaço Todo esse material na mão de marginaizinhos de rua Meu Deus Meu Deus, que isso é uma verdadeira tragédia Deu no que deu Agora a gente vai ficar tendo que comer frango de padaria até não sei quando Meu Deus do céu Tão conformada Arizão E se você voltasse pra Ilha Pra tentar captar novas imagens Você conhece o caminho das pedras Você quer me ver morto mesmo, né, infeliz? A verdade é que eu tenho muita sorte de sair vivo daquele inferno Meu Deus do céu Eu tava tão feliz que eu ia sair definitivamente da lama que eu estou Agora eu não sei o que vai ser da minha vida Ah, Aristóteles, calma também As coisas não estão tão perdidas assim, não é? Imagina, pensa bem Como assim, Irma? É como assim, Irma? Não tô entendendo Vocês sabem que eu tenho uma mente muito, muito, muito criativa Eu estou sempre criando ideias pra levantar capital E o mundo, o mundo tá cheio de antários prontos pra serem passados pra trás A minha proposta, Aristóteles, é Você não quer se unir a nós? Irma, com licença Irma, vai sair Vamos ter que dividir tudo por três Calma, depois a gente vê essa coisa da divisão Calma, calma, calma Que tal? Irma, eu não tô entendendo direito Você tá me pedindo que eu colabore Quer dizer, que eu faça parte desses golpes Dessa história de... De cartomancia É isso, Madame Irma? É, essa história da Madame Irma Foi só assim uma brincadeirinha pra aquecer as turbinas, né? Mas nós estamos pensando daí pra mais Tipo, por exemplo, contatos com extraterrestres Contatos do primeiro, do segundo, do terceiro grau Quem sabe? O que que você acha, hein? O que que você me diz? Eu devo dizer que... Na atual conjuntura obscura do meu futuro É uma proposta bastante tentadora, viu? Sabia Eu sabia que ele ia topar Mas eu não posso aceitar Mas... Mas... Como assim? Eu não sou como você, Irma Eu mutei Eu jamais conseguiria dormir sabendo Que eu enganei pessoas simples e honestas Eu posso perder tudo, Irma Mas eu jamais vou perder A minha dignidade Minha honestidade Ou o meu caráter Ai, Minha, mas ele mudou mesmo O que que você mudou tanto que foi insuportável? Escuta, você é você mesmo Ou algum mutante disfarçado de jari? Você sempre fez uma... Interpretação errada da minha pessoa, senhor César Ficão Eu tenho honra sim, senhor A honra dos maias A honra... A honra dos maias Ai, meu braço Calma, Miguel Calma, Miguel Aguenta firme Eu já vou te levar pro hospital Nath Eu estou no braço E me acertaram de raspão Nath, o que que houve? Esse cheiro É como um perfume Ele desperta a minha sede Você precisa se controlar, Nath Ai, desculpa, Miguel Eu não posso fazer o curativo agora Eu posso perder o controle Se concentra, Nath A gente precisa sair daqui rápido Droga A gente precisa sair daqui, Nath Morte ele, isso idiota Para de negar sua natureza Não Essa não é minha essência Essa é uma doença horrorosa Mas eu sou mais forte do que ela Você é uma pera Uma vampira Ele tá aí dentro do sopa Se alimenta Mata sua sede Ataca, já Não Eu resisti até agora É isso que o Ferraz quer Que eu me deixe levar pelo meu instinto Pra ele me matar sem dó Eu preciso desmascarar aquele cravo Nath Você tá pálida Que viúve Nath Não, Nath Cuidado, Nath Droga É Quanto tempo eu pego você na curva, Nath Essa bautia não pode pegar Socorro A gente nada A gente ligar o ferido Precisa de socorro urgente Aqui na terra da catareira Repetindo A gente ferido Tchau 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 A Maria é inteligente. Quem escolhe fazer o bem, quem procura os caminhos do coração é mais inteligente do que quem escolhe só fazer o mal. Tá me chamando de burra? Se você pensa que todo esse mal não vai voltar pra você, você tá muito iludida. Adianta, Samira. É a lei da natureza. Por mais que você não queira, a luz sempre vence a escuridão. Usa sua inteligência, Samira. Faz alguma coisa de bom pra você. Se entrega. Samira, é a eterna vitória da verdade sobre a mentira. Da criação sobre a destruição. Do bem sobre o mal. Você acredita mesmo nisso, menina? Ai, eu nunca ouvi tanta bobagem junta. A liga do bem é um porra. Coisa chata. Você acham tão inteligentes, superiores, malandrinhos? Mostra pra eles, Samira. A lei da natureza, irmãzinha. É a lei dos mais fortes. Vai sobreviver quem tiver mais poder. Leonor, essa batalha pode durar horas. Eu quero ir lá ajudar. A liga do bem é Maria. Não, Tati. Não faz isso. Você não viu do que a Samira é capaz? Minha vontade é de lançar um baita raio na Samira. Não, Tati. É muito perigoso atacar agora. Isso daí é briga de gente grande. Leonor, você sabe que meus poderes são muito maiores do que a de muito adulto. Os reptilheões estão entrando em contato. Eles estão mandando uma mensagem. Que mensagem, TV? A gente vai ser teletransportado por uma nave. Ótimo. Eu só preciso de mais um minuto pra acabar com esses idiotas da liga do bem. Agora, força máxima. Chegou o seu fim, Maria. Muito forte esse raio, gente. Eu não tô conseguindo. Adeus, liga do bem. Não. Adeus, liga do bem. Ai! Ai, puta! Tati, minha filha. Beto, me ajuda. Vamos. Preparar pra teletransportar. Tati. Acorda, minha filha. Ela se pegou. Tati. Vai, mama. Calma, ela vai ficar bem. Minha filha. Minha filha. O coraçãozinho dela tá muito fraco. A sensação dela tá indo embora. Acho que ela não vai reagir. Ai, mamãezinha. Eu achei que eu tivesse esmerdido pra sempre, mãe. Minha filha, por que que você fez isso? Você deixou o coração do seu pai na mão. Eu tava muito preocupado com você, Agatha. Meu pai não tinha outra alternativa. Gente, não adianta ficar tentando achar de quem foi a culpa. O bom é que a nossa família tá junto de novo. Isso é o que realmente importa. Esse deve ser o Eugênio, né? Esse mesmo, mãe. Foi esse o garoto que virou a cabeça da minha irmã pra ela fugir de casa. Pô, filho. Tá bom, mãe? Tá bom? Não, não tá bom. Não tá nada bom. Esse moleque roubou a nossa menina. E trouxe pra esse par de eiro. Pra esse rendezvous. Não, mas não precisa se preocupar tanto. Olha, nós dois decidimos fugir juntos. A gente aprendeu com o nosso erro. A gente já tinha conversado, a gente ia voltar pra casa e ia enfrentar toda a sua raiva. Eu ia ficar muito feliz, minha filha, se você voltasse por sua própria conta. Eu te amo. Eu ia voltar, pai. Eu ia. É, Tófilo, a gente ia voltar pra casa sim, é verdade. Menino, você fez a minha filha fugir com você. Pra essa praia deserta. Eu não quero ouvir. Uma palavra sequer. Que saia da sua boca. Não entendeu? Desafasta. Ô, meu amor. Não trata o garoto desse jeito. Não tem por que tratar os dois assim. Eles são adolescentes. E a gente já teve essa idade, lembra? A gente queria abraçar o mundo com as mãos. Releve o que aconteceu. Pai, se eu fosse com você eu não relevava nada. E, Liz, assim você não tá ajudando em nada. Olha, a gente sabe que a gente cometeu um grande engano. Mas a gente ia voltar pra casa, a gente já tinha conversado. Eu prometo, eu nunca mais vou fugir de casa por nenhum motivo. Quero ficar sempre perto da minha família. Pô, meu amor. Assim é que se fala, viu? Vamos pra casa agora, vamos? Vamos, vamos sim. Eu só preciso pegar minhas coisas na barraca, mãe. Ah, meu amor, eu pego pra você, pra deixar. Então você me ajuda. Vamos, é que loucura, como é que você sobreviveu? Eu tava parecendo morta, filha, eu sei. Não, lembra, a gente te interrompe. Foi em cova rasa, filha. Eu, eu consegui cavar, empurrar a terra pra cima. Eu não coloco a mão assim, filha. Aí, eu consegui sair, graças a Deus. Mas só que vocês já não estavam mais lá. Gente, tipo isso, gente, onde tá assim? Sim. Quando eu via, eu fiquei rezando pra não ser mais um delírio. Oh, minha linda. Minha princesa. Como você cresceu. Tá ainda mais bonita. Como se isso fosse possível. Mãe, como é bom saber que tudo isso é real, mãezinha. Que bom estar aqui com você. É, eu só vou buscar algumas coisas que ficaram espalhadas na barraca, mas eu já volto, tá? Por aqui, eu já volto. Ah, lugar perfeito. Sente, gente. Jovem e bonito. O lugar não poderia ser mais certo do que esse, Drácula. Dica quentíssima, meus camaradas. Olha isso aqui. Cada pescocinho mais apetitoso que o outro. Minha boca tá cheia d'água. Tem pelo menos três pra cada um de nós. E sirvam-se à vontade, vampirada. Calma, gente, eu protejo vocês. Quem é que vai proteger você, garoto? Essa é boa, hein? Um franguinho desses vai ser presa fácil. Não vai sobrar um por aqui pra contar isto, Rai. Por favor, vão embora. Ah, só depois que a gente fizer a festa, tio. Qual deles vai ser o primeiro? Não vai embora, não, gatinho. Fica aqui com a gente, tá? Socorro! Da puta, seu pouquinho covarde. Mas você é atrevido mesmo, não é, Florzinho? Mas eu já sei. Você quer ser o primeiro a levar uma mordida do Drácula, não é isso? Socorro, socorro! É muita adrenalina. O medo deles é como um tempero pra mim. A pulsação acelerada. Eu sou uma vampira e eu preciso me alimentar. Matar minha sede. Essa sede que eu me matando. Essa mordida não vai doer nada. Eu vou fazer bem devagar. Eles têm a piedade de nós. Tantes sugadores, o O é da polícia? É, por favor, é urgente. Uma gangue de vampiros está atacando minha escola de teatro. Eu já liguei pro DP Com. Estou ligando pra vocês também da polícia, porque eu tô desesperado. Eu não sei o que fazer. Socorro, socorro! Hein? O endereço? É, por favor, anote aí. Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei, mas será... E aí... E aí... O que é isso?